Música Graças a técnicas e metodologias de ponta, o Centro de Estudo Europeu sobre Migrações e Demografia tem vindo a reunir um conjunto de dados aprofundados sobre os fenómenos migratórios. O Centro Reúne Cientistas de Vários Países é uma iniciativa da Comissão Europeia e está assediado em Itália. O mundo das migrações é analisado através do Big Data. Os investigadores produzem modelos para entender o fenómeno migratório e apoiar o desenvolvimento de programas de integração mais eficazes e coerentes para imigrantes. Além das fontes tradicionais de estatística sobre a mobilidade transforanteiriça, as autoridades europeias precisam de dados que permitam conceber políticas no domínio das migrações. As principais fontes de informação usadas para obter novos dados são os telemóveis, as pesquisas nas redes sociais e na internet e os dados de observação da Terra. Os cientistas analisam as pegadas digitais anónimas deixadas nessas plataformas. Se todas estas pegadas forem agregadas de forma a proteger a privacidade e a garantir a ética e segurança no uso dos dados, teremos dados coletivos que permitem descrever certas tendências sociais, algo que seria impensável obter a partir das estatísticas oficiais. Estes dados podem complementar as estatísticas oficiais, podem afiná-las, verificar se são atuais. São dados coletados a toda hora, mesmo agora, enquanto conversamos, e dão-nos perspectivas adicionais sobre a realidade. Os dados recolhidos pelos cientistas podem contribuir para a tomada de decisões em vários domínios. Podem fornecer, por exemplo, informações sobre a distribuição e as competências dos trabalhadores no determinado território. Temos uma grande variedade de dados sobre os mercados de trabalho europeus. Podemos ver quais são os setores onde há escassez de mão de obra. Estes dados também nos mostram que existem setores em que os migrantes contribuem particularmente para atenuar essas carências. Por exemplo, o setor da agricultura, da saúde e do acompanhamento e cuidado das pessoas. Um estudo realizado durante o primeiro surto de Covid-19 mostrou que, em média, 13% dos trabalhadores empregados em setor-chave, na resposta ao coronavírus, eram migrantes. É fundamental saber quais são as competências procuradas no mercado de trabalho, numa sociedade que envelhece do ponto de vista demográfico. É essencial ter uma visão global das migrações e perceber como é que as migrações se inserem no contexto mais global e complexo, a nível internacional e no seio da nossa sociedade. Os cientistas combinam modelos fiscais e projeções demográficas para analisar o impacto dos imigrantes nos orçamentos públicos e ao nível da sustentabilidade dos sistemas de segurança social europeus. Para o novo plano sobre integração, estamos a analisar as competências de que a Europa precisa. Os imigrantes têm essas competências? Quais são os perfis educacionais de que precisamos? Como é que os imigrantes estão integrados na sociedade? Têm emprego? Quem são? Mulheres? Homens? Todas essas informações são integradas no plano para a integração dos migrantes. Têm emprego? 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 Legenda Adriana Zanotto